Sol, manhã de flor e sal, de areia no barulho Parou o saltar-me no varal, vermelho, azul, marrom Eu sou cordão umbilical, pra mim nunca tá bom Eu sou quem manda o meu jornal, minha voz, minha luz, meu som Sol, manhã de flor e sal, de areia no barulho Parou o saltar-me no varal, vermelho, azul, marrom Eu sou cordão umbilical, pra mim nunca tá bom Eu sou quem manda o meu jornal, minha voz, minha luz, meu som Deus clamberto de todos os blocos Coatadubre, minha luz, meu som Eu sou quem manda o meu jornal, minha luz, minha luz, olhaia no tener E a manhã de flor e sal E a areia no batom Farol, saudades no varal Vermelho, azul, marrom Todo homem precisa de uma mãe Todo homem precisa de uma mãe Som a manhã de flor e sal E a areia no batom Farol, saudades no varal Vermelho, azul, marrom Eu sou o cordão umbilical Pra mim o catador Eu sou o queimando o meu normal Eu sou o amor Eu sou o queimando o meu normal Eu sou o queimando o meu normal